Boa noite, meu povo. Tô meio duvidando que tá saindo áudio aqui. Deixa eu ver. Alô? Acho que tá sim. Tá. Tá? Então, gente, o Zé tá aqui sem saber o que vai fazer. Mas nós vamos bolar o negócio aqui. O que você acha, Val? Espera aí que eu já vou fazer um rabisco pra você. Oi, Alda. Tudo bom? Esperar um pouquinho hoje que ele tá. Acho que não tem ninguém ainda. Chegou, não chegou ninguém ainda. Acho que eu comecei mais cedo, né, Val? Chegou, tem oito pessoas. Dezessete daqui. Então, gente, o Zé hoje não sabe nem o que vai fazer ainda. Não deu tempo de bolar nada. A Val disse que vai fazer um rabisco aqui pra ver se... Você vai fazer, Val? Vou fazer um rabisco. Você faz aqui mesmo? Aham. Então, gente, ó. Quando a gente não tem ideia do que fazer... Vocês pegam a tela de vocês e fazem qualquer coisa. Qualquer rabisco pra ver se surge uma ideia. Então... Então, fala aí, então, Val. Vou fazer. Olha lá, hein, o que você vai fazer. Cadê o lápis? Vou fazer uma tela aqui, um rabisco. Ah, vai com o giz, não é não. Tem giz. Daí, ó. O giz aí, ó. Faz um rabisco aí. E daí até? A cara também tem que ver você fazendo rabisco. Faz aqui mesmo. Então, deixa eu sentar. Ah, eu não gosto de sentar aí. Não tô vendo. Não, mas vai de pé mesmo. Agacha aí. E olha lá, hein. É horrível. Não, um monte de coisa aqui na minha frente. Tá, faz aqui. Tá, faz aí. Isso, cara. A cor aí não aparece. Tem gente espelho vermelho lá. Não vai de esquerdo, porque aí. Tá, faz isso. Olha aí. Exagera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu Deus, o que ela fez aqui, será que a gente, então assim ó, tomara que eu não tenha, que eu não me arrependa de ter mandado de pra fazer Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pega a tela e faz uma rabisqueira, que daí surge uma ideia, boa noite meus amores, o que vocês acham gente, que faz aqui ó, nessa rabista da Val, deixa eu virar para os cabelos, que sabe, se surja uma ideia melhor, Então, eu estava preparando a minha mesa aqui, e eu terminei agora há pouco, quase que não deu tempo, ó Val, assim dá para fazer ó, aqui tem um, dá para fazer um lago aqui ó, esse guispa aqui, fazer um chão aqui, essa aqui faz um, palmeira né, com esse palmo aqui ó, os mato aqui, as nuvens aqui, já dá uma ideia aqui, a nuvem aqui, do mesmo jeito, vamos ver aqui, desse ladinho, olha aqui, acho que está mais legal aí, sim, do jeito que eu desenhei, tem água, nuvem e uma vegetação, aqui vegetação, aqui é a água que você quis fazer? Isso, e ali em cima a nuvem. Pronto gente, já sabia o que nós vamos fazer. Ainda tive que dizer o que que ele vai fazer viu? Mas você fez com essa intenção? Foi. E se eu virar assim? Se você virar assim, vai ficar diferente. Vai ficar até cá a vegetação daí. Não. Fazer do jeito que ela pensou lá, que ela idealizou. Então vamos lá gente. Então vamos reforçar a ideia. Então vai ser isso aqui ó. Aqui é um rio, um lago né. Ainda tem que fazer aqui umas montanhas aqui né Val, senão não tem graça né. A ideia é não botar muita coisa para o pessoal. Faz a montanha lá, aqui com a vegetação. Que tipo de vegetação vai fazer? Aqui né faz umas pedras, então aproveitando aqui, como parecia já com pedra né. Sim? É. Aqui ele faz mais umas vegetaçãozinhas, umas coisas assim e tal, faz uma árvore aqui né. Eu não vou fazer coqueiro gente, só porque eu sou daquele do contra. Faz uma praia tem que fazer um coqueiro. Ah não sei o que, mas vamos fazer diferente. Vamos sair dessa. Vamos sair dessa. Majo Pires, sempre nos surpreende. Uma pintura mais linda que a outra. Faz um lago com barco encorado. Uma casinha rústica. Enfim, você é mestre. E sai bem em tudo que faz. Nasceu pra isso. Ó. Obrigada, Majo. Comentariaça. Majo Moreira, Pinto Mar. Uma Marinha. Boa noite, Marli. Maria da Conceição, Deus abençoe sempre vocês. Boa noite. Boa noite, minha joia. Majo Pires, grande mestre da nossa pintura, um verdadeiro poeta do pincel. Marli, gratidão por nos inspirar com sua arte maravilhosa. Muito obrigada. Eu tô lendo de baixo pra cima. Maria do Carmo, boa noite, casal. Boa noite, Maria do Carmo. Elisete de Paula, uma cerejeira. Marli Moreira, boa noite, Zé. Ival, boa noite, Marli. Aldalemos, tudo bem? Graças a Deus. Assunção, boa noite. Aldalemos, boa noite, Zé Arante, seus gatinhos e todos da live. Já dei meu joinha. Obrigada. É isso aí, meus amores. Cliquem aí no botãozinho e deixa o joinha pro Zé. Zé Arante, né? Maria Goretti, ó. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Maria Goretti. Pessoal tão chegando. Vou compartilhar nos grupos. Compartilha aí, gente. Que nem compartilhar eu fiz hoje. Hoje eu tô... Até agora pouco eu ainda tava aqui pisando aqui. Eu mutifiquei tudo aqui. Ficou naquele fervo. É isso aí. Vamos convidar o pessoal pra... Geralmente a gente fica pensando em ver fazer. A gente fica dando uma vez brotada, dando um pintelejo. Às vezes surge alguma inspiração. Vou pintar com tinta acrílica hoje, gente. Que tá aqui na minha cara aqui já. Não vou fazer tinta... Só que tinha que ter uma... Tinha que ter um recipientezinho, né, Val? Uma tampinha de... Você não tem uma tampinha ali, Val? Não. Não tenho. Pô, menino. Como é que tu não prepara as tuas coisas quando você vai... Pois é, não deu tempo, Val. Não deu tempo de preparar nada. Tô com papiana aqui, peraí. Eu só fiz a live hoje porque tá prometido. Ah, já. Compartilhado. Ele já compartilhou aqui. Vai, Helena. Eu vou pegar que o pessoal acham tanto pra medir. Coisa. Coisa. Vai lá, dá uma olhadinha. Aí em cima também não tem uma canequinha velha? Eu vou usar no aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma olhadinha. É pra você usar como paleta? É, achei rápido. Pronto. Agora eu vou ter que fazer live. Maria da Conceição, Val. Ele mudou tudo. Grande artista. Pois é, Maria. Mudou tudo. Vou puxar a orelha dele. Não, meu filho. Mais ou menos em cima da ideia da Val mesmo. Sônia Regina. Boa noite, Zé Arantes e Val. Mais um presente para nós. Deus abençoe a vocês sempre em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda também. Deixa eu compartilhar no Facebook. Pra vir mais um pouquinho de gente pra assistir o Zézinho. A live do Zé geralmente é na quarta, né? Mas não tá dando ultimamente pra ele fazer. Aí ele resolveu fazer hoje. Mas aí ficou fazendo aqui a mesa que tinha quebrado. A mesa que ele faz a live, né? Deixa eu botar minha internet daqui. Agora né que começa. É até bom que às vezes sábado à noite a gente quer sair, né? Não tem... Não tá saindo. Tem pelo menos uma livezinha gostosinha, animada. Como Zé Arantes. Como Zé Arantes. Às vezes tem uma historinha pra contar. Olha gente, vou usar aqui tinta. Deixa eu ver que cor que é isso aqui. Marfim. Eu vou usar o marfim. 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 Tinta base de água essa aqui. Eu vou usar o marfim. Marfim. Tinta base de água essa aqui. Marfim. Mas lembrando gente que pode ser qualquer tinta. Não muda nada. Só vai mudar... Só vai mudar assim porque a tinta seca um pouquinho mais rápido e tal. Mas... Uma coisa. O que você vai fazer é de... Um não vai prender no outro. Sendo com tinta acrílica, com tinta óleo. Tudo faz. Eu vou fazer aqui esse horizonte lá. Com essa cor... Marfim aqui. Vou diluir um pouquinho. Pra poder... Render, né? Porque essa tinta aqui... Deixa eu pôr um pouquinho de água aqui nos copinhos. Deixar aqui do ladinho. E esse daqui. Vou pôr aqui no chão. Oi, Sueli. Boa noite, vizinha. Tudo bem? Sueli e todos? É. Obrigado, Sueli, pela presença. Obrigado a todos também. É uma honra estar aqui com vocês. Maria Elizabeth. Boa noite, Zé e Valzinha. Beijos pra vocês. Pra você também, querida. Amilson Gomes. Boa noite, casal Zé e Val. Muito frio aí. Olha, tá gostoso. Nossa, se mantesse essa temperatura... Eu estaria feliz pro resto da vida. Porque nem tá frio, nem calor. Tá fresquinho. É gostoso. Que bem? Liliane Martins. Boa noite, Val e Zé e todos. Vamos pra mais uma live. Bora. Mais uma live. Chilens, Belgas e Rosas do Brasil. Boa noite. Boa noite, Zé e Valzinha. E a todos que estão participando. Boa noite, amiguinha. Boa noite, já. Vou deixar a agonia aqui do lado, ó. Estou deixando bem agudinha. Para fazer render esses troço aqui. Vamos que vamos, gente. Vamos tentar. Pessoal, não esqueçam de plascar o dedo no positivinho, eu quero positivinho de pé, não para a tambananeira, não, positivinho para a tambananeira, não, agora vamos pegar um azul, o que seria aqui, um azul, essa tinta aqui é tinta de PVA, azul ouviu Val, sumiu, derramou tinta bem na cor aqui, esse daí é azul cobalto, azul cobalto, então nós vamos lascar fogo aqui, azul cobalto, vou pegar um pouco de roxo, tinha um roxo aqui, cadê ela mostra, deixa bem aí para o teu lado, o outro lado, esse roxo aqui é o violeta, gente, é mas do violeta a gente faz o violeta cobalto, faz o lilás, eu vou tacar um pouco desse violeta aqui, tem outro ali, tem dois, tem outro, o negócio não quer sair, violeta cobalto, deixa eu ver aqui, não, só violeta, deixa eu ver aqui, Maria Otília, boa noite Val Izeque, o que me encanta nos vídeos do Zé sendo ele um artista extraordinário com um dom divino, uma capacidade de criar nunca vista, ele é de uma humildade e simplicidade que encanta, isso mesmo. Obrigado pelo comentariasso. Obrigada, Sônia Regina, Val, eu também compartilhei no meu Facebook, obrigada. Pois é, gente. E a Shirley foi lá no canal, no outro canal, dá mais um like para o Zé, obrigada, Shirley. Obrigado, Shirley. A Shirley também. Boa noite, queridos, que momento gostoso, não é, gente, é gostoso mesmo. Daqui a pouco nós vamos fazer propaganda aí daqui dos canais dos nossos amigos. E já ganhou um superchat para tu, que a Shirley deu, olha lá. Ô Shirley, você é nota 10. Eu vou... O Zé Ruela, parece que é já. O Zé Ruela, quanto põe o quê? Eu quero dançar, Zé. Vamos ver. Eu mexi tanto aqui, vamos ver se o Zé Ruela vai dançar hoje. Vai. O Zé Ruela não perde tempo. Olha, demora um pouquinho de água, na água, olha, ó. Um pouquinho da água, um pouquinho desse violeta, um pouquinho desse azul, e um pouquinho desse marfim, ó. Para a gente fazer aqui o degradê. Vem para lá, depois a gente faz essa árvore de novo. Agora nós já estamos com a ideia na cabeça. Sabinho chegou. Boa noite, Sabinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Zé Arantes e Valzinha. Aí tudo bem, tudo jóia. Boa noite, Ângela Regina. Olha, eu vou fazer um largo aqui, né, refletindo, então eu já vou fazer o reflexo, as cores que vai refletir ali. Eu tentei fazer algo mais simples para ele, né, gente, mas ele... Então, Leandro, não sei como é que vai ficar isso, né, vamos ver, né. Acho que vai ficar bonito. Eu tentei fazer algo mais simples, mais árvore, bastante árvore. Pincelada na horizontal, assim, ó. Vamos lá, até lá, para não ficar divisa, não emenda, né, ó. E aí, a gente vai dar um pincelado, esse roxo aqui, para a gente dar umas nuances bem bonitas na célula. Então, variação de tonalidade. Aqui vai ser tipo um pôr do sol, mas não um pôr do sol vermelho. Sabe quando está meio de tarde, já assim, que está quase ficando vermelho? Vai ser isso. Vamos pôr um pouquinho de água para render, para a tinta avançar mesmo, né. Lembrando que, embora seja aqui uma tinta base de água, se for pintar com tinta óleo, é a mesma coisa, gente. A única diferença é que a tinta base de água, ela seca logo, a gente pode sobrepor as coisas logo de imediato. Assim, sem se preocupar muito, que não vai misturar muito, né. E quando é tinta óleo, né, daí que mistura. Aí tem que colocar com mais cuidado, com mais cautela, um pouco. Deixa eu colocar um pouquinho de tinta de água nesse violeta aqui, ó. Para a gente poder checoalhar. Vamos ver se eu não exagerei, nem sempre eu faço isso. Coloquei água no vidrinho que estava muito grosso, a tinta. Vamos chacoalhar. Vamos ver se foi uma paisagem rápida, simples e bonita, né. Misturando tudo isso aqui, para não ficar também tão roxo, né. Pincel, pode ser um pincel. Quando a gente está trabalhando com tinta acrílica, tinta base de água, o pincel macio dá certo também, porque... para fazer o fundo, porque a tinta é mais líquida, né. Então, aqui a gente vai fazer umas... Então é isso, gente. Sem vocês, o Zé, fica brococho. A gente faz aí umas lives, uns vídeos aí, quando não tem ninguém para assistir, mas... é gostoso quando tem gente vendo. Nem tem muita gente, não. Tanto aqui as pessoas especiais, que nem vocês aí, ó. Já está ótimo. Vamos fazer aqui uma montanha. Deixa eu pegar um pincel menor um pouquinho agora. Porque é assim, gente. Quando tem pessoas especiais assistindo, é melhor do que mil pessoas que chegam por acaso lá, que às vezes nem gostam de pintura. Então, eu prefiro ter pouca pessoa me vendo, mas pessoas que gostam da arte, que estão ali porque... porque... que é mesmo, porque gostam do trabalho da gente. Maria da Conceição falou que ela hoje aprende a pintar tela com você. É. Luziene Carlos, boa noite, professores. Boa noite, Luziene. Nome da minha sobrinha. É. Ó, gente, a montanha é mais lá, longinha um pouco, ela está mais clarinha, ó. É o mesmo azul, é um azul cobaco misturado com violeta e o cor carminho. Carminho, não. Marfim. Marfim. Então, é isso. Marfim. E aqui, né, vamos fazer aqui um anço aqui para dar o volume na montanha? Será que vai ficar bonito? Então, esse fundo aqui é meio amarelado porque nós estamos querendo fazer uma tarde meio por do sol mas não vermelhão não aquele por do sol ganhadão assim gordão nós queremos mais menos, né? agora eu vou pegar um pouquinho de branco porque esse marfim tá muito amarelado no vídeo ele não é tanto amarelado acho que a Áudia vai ficar maravilhoso como tudo que faz obrigado eu vou pegar o branco tem 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 ela só não tá diluída eu não sei eu não sei onde foi parar o meu branco eu tinha dois tubos de branco mas usa outro branco esse aqui é branco né Val tá misturado um pouquinho misturado com o que? ele tá meio rosa não, ele é assim mesmo é? é, esse é assim mesmo esse aí é o mix cadê o espato cadê o espato? é, eu te pergunto cadê o espato? você lembra? rolando nervo aham vamos fazer a pergunta pra ele ele fazia de novo fazer outro puxa com a lisa ah, vamos fazer usar um pouquinho de branco pra gente tirar um pouquinho quebrar um pouco o amarelo ali aqui e ela não aguinha, tá? agora a gente vai fazer uma vai sugerir aqui as duas, né? aqui que eu quero a cocava porque essa daí não é que nem essa outra que seca rápido meu amor hum? essa daí ela não seca rápida que nem essa que você tá usando não é essa, deixa eu ver então tem um novato aí ele é novato no canal ou é novato na dança? qual que é o nome dele mesmo? Roberto Garcia meu amigo Roberto você é novato aqui no canal ou novato na arte? qual tipo de novato você você se referiu? na arte que ele falou nessa arte é Luzia Fonseca olá boa noite a todos boa noite Léo Reis fiz artes tatu fiz uma pintura do Zé gostaria de mostrar ele como mando pra ele ver manda no meu whatsapp é vou colocar aqui esse esse número que tá aí ah não isso aí é o é o Pix né Val olha esse é o meu número você manda que eu mostro pra ele tá bom? vou fazer aqui uma uma sujeira uma montanha ali aqui lá pra lá de trás vou fazer as luzes assim aqui eu vou fazer vou dar uma pincelada aqui pra gente já saber mais um pra vocês verem mais ou menos o que que eu vou fazer vou fazer uma árvore coxaduna assim assim ó e tal e aqui eu vou fazer um escurão fazer um uma vegetação aí eu vou pegar uma outra um outro recipiente o problema a única coisa chata que tem no pintar com tinta acrílica é que ele tem que tá tendo potinho pá não sei o quezinho um monte de coisinha deixa eu ver aqui tinta verde que verde que é esse aqui verde musgo é tudo diferente o nome das tintas de tinta base de água eu até queria pintar hoje com tinta óleo mas eu tô hoje essa semana porque a semana inteira com o estômago ruim com alergia umas coisas né e eu mexer com querosene hoje não ia ser uma boa ideia não verde uau eu tô sentindo falta do punhal de tinta aqui preto domingo sávio qual o título da paisagem Zezinho sei lá sei lá entende como não deve é esquisito pois é mas tava tudo aqui agora não tem tinta preta gente não precisa não não eu pego aquilo no corante que tá tudo certo tem tinta preta que não tem tinta preta o povo já sabe que eu sou atrapalhado O povo já sabe que aqui o negócio é tudo na base do atrapalho. Vou pôr um pouquinho de corante preto, não tinha tinta preta, não pode ter um corante zinho mesmo. Deixa eu ver se é preto mesmo. Eu quero deixar esse escurão aqui, esse verde bem escurão. Então vou deixar esse verde escurão, lá vamos nós fazer o verdão escuro. Só que eu quero colocar um pouquinho de amarelo também, porque como eu estava fazendo um pouquinho e pendendo para atardecer, quando começa a ter uns tons já meio dourados, então a gente põe um pouquinho de preto. Que coisa! Rita Ulle Coester, olá queridos casais, estou aprendendo a pintar paisagens só assistindo vocês, pintando, admiro muito seu jeito. Obrigado. Seu jeito artístico, beijo para vocês dois, sou de Santa Catarina. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Um abraço, Rita, que bom que você está aprendendo. Domingos, boa noite dona Ângela, vim ver tua mensagem agora, vou pegar a minha sopa para comer assistindo. Muito bem. Nós vamos fazer um escuridão aqui, vai ficar parecendo preto. por enquanto, depois nós vamos fazer as luzes. e agora vou pegar o verde, colocar ele aqui na outra coisinha aqui. Tem um verde bem escuro aqui. Eu estou atrapalhado, ele está todo bagunçado dentro das coisas aqui. Meu Zé, tem um verde bem escuro, bem aqui ó. Eu acho que é esse aqui mesmo, ó. Não é. Será? Não é de problema. Ótimo, verdão, tudo escuridão. Não era hora aí de fazer isso, eu tinha que ir vindo de lá para cá, gente. Mas acontece que eu quero colocar um pouco das cores, das tintas, assim, para a gente ver no geral, assim, como é que é. Porque a gente tendo uma visão no geral, a gente consegue se identificar melhor aquilo que precisa ser feito. É, Conceição, ele está usando tinta à base de água hoje. Antes de fazer essa árvore aqui, vamos simular umas nuvens. ... Pedro Monerati, saudações de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Seu trabalho é fantástico. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Então, gente, é isso. Você é atrapalhado. Vocês já sabem disso. Então, vocês não podem criticar eu por causa do atrapalho, né, Val? Eu estou colocando aqui uma cor aqui, misturando com essa cor que eu estava aqui, ó. Vou fazer essas nuvens aqui, elas estão mais próximas um pouco. Isso, né, vai fazer uma pintura um pouquinho mais soltinha hoje, né, Val? Vai sair mais rápido. Eu estou usando branco, mas não é branco puro, gente. Eu estou misturando um pouquinho assim. Agora eu vou pegar um pouquinho de preto. Quando eu não achei tinta preta, eu vou usar pigmento aqui mesmo, mas dá na mesa. Esse pigmento aí não está saindo. Um pouquinho só. Preto é só para a gente dar aquelas... aquelas conhecidinhas básicas, ó. Um pouquinho de preto, mas muito pouquinho, porque nós vamos ainda querer que prevaleça esse azul aqui, ó. Boa noite, Anabela! Daí a gente vai fazer a parte inferior das nuvens. Um pouquinho mais preto, né, por um pouco. Azul, preto e o magenta, né? O que a gente quer que esse magenta esteja aqui na pintança. Um nojenta. Magenta, fazer um cinza azulado, querendo ser magenta. Um pouquinho mais. Aqui vamos escurecer a parte inferior dessas nuvens. Acho que precisa um pouquinho mais de magenta ainda. Para ficar mais bonito. Lembrando aí, gente, que eu estou quase terminando de editar o curso de retrato. Já tem quatro partes editadas e postadas aí na sessão de curso online no YouTube. Essas são seis partes ou sete, não sei. Eu acho que vou colocar tudo em seis. Aí... Sim, Irene, é uma tela. Aí... Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se está aqui ainda a imagem do curso, né, ó. A hora que eu terminar vai ficar disponível para quem quiser comprar o curso. Agora eu pego o pincel aqui arrepiado. Por enquanto eu não posso falar que está disponível ainda, porque ainda falta editar duas partes. Aí não dá, né? Tem que ser arrepiado para a gente fazer um envolvimento maior, né? Mais... Delicadeza. Lá no horizonte, assim, eu vou dar uns... Fazer uns traços, assim. Esse lado de cá, vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui a gente está imaginando a luz assim, né? Então... Lembrando que não é o pôr do sol da tardezinha. É uma tarde onde as nuvens ainda estão brancas, mas... Mas já tem... Já tem... Já tem... Cores... É... Dourado. Dependendo para dourar. Para... Por da tarde, né? Bom, silêncio, pessoal. Não sei por quê. Estou escutando. Estou escutando o quê? Estou escutando o quê? Estou escutando o quê? Estou escutando. Ania? Não é bom? Não... Bom, após a gente voltamos nas nuvens, vamos vir aqui para cá. É que eu estou louco para fazer, louco aqui... Então é isso, gente Vamos fazer um Uma paisagem Que a Val Que arriscou Se sair feia, a culpa é dela Se sair feia, é tua culpa E não rabiscar direito Boa noite, Tereza Isabel Seja bem-vinda Esté Moreira, boa noite Suzy Brás, boa noite, Zé Isabel Como sempre, mais um céu Deslumbrante Feito por esse mestre Incrível Obrigada, Amore Maris, Zé, seu trabalho É lindo e fantástico Parabéns, obrigada Obrigado, gente Vocês que são lindos e fantásticos Não é bom? É O povo que são Obrigado, gente Por estarem aí Nos sentindo Nós vamos fazer aqui um Acho que não vamos fazer um mar Vamos fazer um lago grandão Não é exatamente um mar Cadê o cor de coisa? Obrigada, Shirley Obrigada, Tereza, pelo carinho Eliana Garcia Abraços a todos Estou assistindo Daqui da Pensilvânia Estados Unidos Pensilvânia A hora que eu ia falar Da onde que é Você já contou Dentro dos Estados Unidos Vamos olhar aqui, gente O reflexo, gente É a mesma coisa Está em cima Reflete para baixo Só que um pouquinho Mais diferenciado Os tons, né Pensei que estivesse secando ali Agora A gente vai começar a trabalhar aqui Essas vegetações Vou misturar uma cor aqui Pegar essa paleta aqui Vamos pegar aqui O amarelão Que é o amarelo Cadê? Ouro Isso Amarelo ouro Bom, isso aqui é amarelo ouro também Deixa eu usar isso aqui O amarelo ouro E agora é importante É bom que seja transparente Sabia? Não, não Essa tinta tem bastante cobertura Maravilhosa É, então está bom Vai com cobertura Amarelo ouro Será que está aqui? Oi, Mardoni Boa noite, amiguinho Boa noite, meu amigo Mardoni Olha, gente Agora vou colocar um pouquinho de vermelho Porque, ó Senão ficou um amarelo Um verde Muito Muito Arregaçado É, não é ganhado, né Então eu vou colocar um vermelho Pode ser qualquer vermelho Só para dar aquela diferenciada Está sendo fundamentalidade Ó, um pouquinho Para dar uma queimada É Aí sim A gente vai fazer um verde Mais tchan Ó Agora eu vou pegar um pouquinho De água por aqui Para dar uma diluidinha Levemente Então, para fazer o verde tchan Para fazer o verde tchan Vocês tem que pegar o verde Que é o verdão bandeira Ó, batia o pincel sem querer Mistura esse verde bandeira Com o amarelo E um pouquinho de preto Com um pouquinho de vermelho Daí fica O verde tchan Aqui nós vamos fazer Essa árvore aqui Com o verde tchan Ó Conhece Aqui como eu bati o pincel Sem querer Que sujei Eu sou Obrigado agora Para fazer a árvore Até aqui Mas olha O verde Eu estou brincando Eu não sei Estou falando verde tchan Para que fica um verde Que eu não sei o nome Pincel arrepiado Pincel de pelo Lobisomem Adolescente Aí para fazer as folhinhas Aí ficou um verde É um meio mais escuro Zé É O verde Eu estou fazendo Tudo um pouco Nada está terminado Eu estou fazendo Dessa forma Para a gente poder Já sentindo A tela Vendo ela Como é que vai ficar Porque é assim A gente tem que Não é que a gente tem Faz o que quiser Mas eu gosto De Já mostrar ali O que Na tela As cores Para que a gente possa Sentir melhor O que Que pode ser Feito Faz Não Essa cor Ficou melhor Acho que Se escurecer Mais Ele já vai Tendo noção De uma forma Mais abrangente Entendeu Fazer bastante Vegetação Aqui Nessa Parte Agora Vou pegar o pincel Mais fino Aqui Já vou começar A sugerir Ali Os Galhos Dessa árvore Pegar o pincel De penula De pena De asa De anjo Fazer Aqui Os galhos Tudo Meio Tortos Assim Não Fazer Aquela Árvore Certinha Não Fazer Uma Árvore Sabe Aquelas Árvores Melocas Assim Aqui A coleção De pincel É Pincel De penula De pena De asa De anjo Pincel De pelo De lobisome Pincel De pelo De lobisome Adolescente Lobisome Neném Lobisomão Véio Marmanjo Tem também O pincel De pelo De reia De mula Sem cabeça Né Val Esse é o mais raro Olha Que que a Tereza Isabel Tá dizendo Que Gente Pizza De queijo Com borda De chocolate Mais a live Do Zé Ganhei o céu Tô louco Ana Belas Esse céu É um sonho Ai gente É Final de semana É bom mesmo Pizza Né Oi Zé Picoca Pizza Cachorro quente Pastel Essas coisas É coisa De final de semana Adoro Essa árvore aqui Acho que até vou Fazer ela mais altinha Aqui ainda Fazer mais uma camada Em cima Eu ainda vou fazer Bolinho de chuva Hoje É Val Falar em fazer as coisas E comer Não sei o que Hoje parece que não tô vendo Movimento de café De leite Teneza em pó Aqui ó Não deu tempo Pra fazer o café Eu tava fazendo a comida Pra você comer Antes Eu vim fazer a live Tá vendo Eles estão de prova Nós vamos fazer um café Depois da live Nós vamos fazer um café Nós dois E vamos tomar É né Juntinhos É isso aí Pra que senão Assistindo a novela Que tá muito boa Nossa Mas tá maravilhosa Eita Então aí gente Ó Agora Vou Voltar lá Pro céu de novo Rita Wolle Com Esther Tomara que eu esteja Pronunciando o nome dela Certinho Esta linda tela Melhor que as minhas KKK Este professor é demais Obrigado gente Olha Vamos ver né Não terminou ainda né Vamos torcer Pra que vocês estejam com razão Lembrando que não tem modelo Eles estão inventando É no começo da live Eu não sabia o que ele ia pintar Eu fiz um rabisco pra ele É Saiu No começo da live Vocês podem voltar Depois lá Vocês vão ver o rabisco É foi feito um rabisco Então se ficar feio Você já sabe Quem quer culpado né É lá É eu sou culpada A beiradinha das nuvens agora A gente vai fazer os 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 clarinhos né Aquele ponto culminante Ali onde que pega a luz Só que eu vou dar uma leve amareladinha Porque nós temos que deixar um pouquinho Mais amareladinha lá no fundo Tá linda demais Essa pintura Nossa As cores Essa luz aí Do sol ali atrás Bem amarelo Ficou show de bola Com esse contraste aí Violeta Com azul Tomara que fique bonito né Se ficar feio Amanhã já não vai tá mais no ar Olha as lives Tem lives que eu faço Às vezes a gente A gente não gosta muito Às vezes alguma coisa Às vezes a gente fala um negócio Que pode comprometer Que pode levar um processo Às vezes a gente fala Que nesse dia Eu tava brigando Falando mal Das tintas lá Esse tipo de lives Às vezes eu costumo Pode privar ela Não fica completamente privado Fica ali né Quem é membro VIP Ainda vai ver Vai tá lá Mas esse público Direto Não fica mais Às vezes a gente Tá fazendo uma live Dá um problema no som Fica ruim Porque é 100% É duro Sempre acontece Sempre dá uma zica Aqui Outra lá Quando a zica É pequena A gente ainda deixa Essa luz aqui Fica por cima Das nuvens Mas elas A gente não pode Exagerar não Depender Lá na frente É um pouquinho só E lá Tem que colocar Um pouquinho de amarelo Porque nós estamos Fazendo um pouquinho Pendendo amarelo Lá no fundo Nós não vamos fazer Muito complexo não Céu A gente vai fazer Mais simples Então é só fazer Uma manchinha Depois passar Uma luzinha em cima Envolver Mantendo o escuro Da parte inferior Deixa eu ver Se tá aqui ainda A pintura do retrato Do curso Que tô Tô quase terminando Hoje a noite Eu vou editar mais Deixa eu ver Acho que ainda tá Aí gente Eu fiz o retrato Fazendo Ensinando Passo a passo Detalhes por detalhe Explicando Tintim por tintim E dando zoom Nas partes primordiais Na parte que Precisava ter Concentrando Explicando Naquele lugar Bem editado Tudo E tá É um curso Tá disponível Pra vender Mas ainda Tô faltando Duas partes Pra editar Seis partes O curso E eu já tô postando Lá no YouTube Na parte Sessão de curso online Tem quatro partes lá Eu vou postar Todas lá Lembra O VIP Não vai ter acesso É só pra quem Tá inscrito Naquela sessão De curso online Lá não vai ser só de retrato Vou colocar os cursos lá Então quem for membro Nessa sessão Vai ter acesso A todos os cursos Que eu fizer Então é isso Voltando pra pintança Cadê? Cadê? Aí Nossa senhora Olha lá Quando eu falo Que eu fizer Vai lá Vai ter seu nome Noivo E eu vou Tadinho por favor Ninguém falou nada Ninguém falou nada E ele foi lá Xeretá Ó E aí Vocado Não para Ele veio aplaudir você Não Vixe Não para Não para Foi preciso Dar um mescal Na costela dele Vou vendo aqui Um pouquinho Eu só não vou dar conta Você errou ela Porque tem muita gente Que já gosta dele Daí Então vou tolerar Né Essas e medidas dele Olha Gente Todo lado esquerdo Tem luz E tem mais um detalhe Que eu sempre falo Mas nunca Canso de falar O lado de baixo Das nuvens Não é tão Cheio de ponta Tão variado O lado de baixo Da nuvem Mas é tão Um pouquinho Aqui Eu vou fazer Um claro Aqui Para simular Que tem luz Lá atrás Para dar uma Trazer para frente Essa daqui Aqui Nessa pontinha Vamos imaginar Que a luz Conseguiu pegar E o pincel De Pedro Lupizomim Filhote É esse daqui Tá gostando Vá? Não Agora vou pegar Uma escurinha aqui Uma argentinha Cinzinha E vou trabalhar O lado O oposto Das nuvens O lado Que tem a sombra Aqui não Envolvi direito Lembrando que a pintura De hoje É uma pintura Simplificada Não é aquela coisa É uma pinturinha Que vai ser fácil Para o pessoal Fazer e acompanhar O objetivo É esse De facilitar Para que vocês Consigam fazer O opa Ficou verde De novo Ainda Pincel no verde Sem querer O nojenta Quer dizer Magenta Um pouquinho De azul Um pouquinho De preto Para a gente Fazer aquele cinza Que não é o cinzão Fúnebre Não É o cinza Suave Delicado Bonito Lembrando que a tinta A base de água Ela seca mais rápido Então a gente tem que Ser meio rápido Para fazer Às vezes Quando a gente Não quer fundir A tinta Quer sobrepor Mesmo Só Aí a gente Deixa lá Vai fazendo outra coisa Nem precisa esperar Muito Porque logo Ela já seca Fazendo aqui Os volumes Das nuvens Do lado da sombra Da nuvem Ela não é Aqui ainda Não está reta Como eu falei Porque não está Aqui embaixo Aqui embaixo Que é a parte reta Envolver um pouquinho Agora Onde está Essa nuvem aqui, ela tá começando a formar chuva, ó. Até vou parar de fazer aqui, senão já vai começar a dar raio no meu pincel aqui, né, irmão? Aí fica difícil, hein? Vou trazer essa aqui na frente, pra dar uma sobreposição bonita aqui, né? Vou fazer assim, com as nuvens na frente. Aí a gente dá o volume de costa. Eliane Garcia, se eu posso pôr atrás do morro aqueles raios de final de tarde? Não entendi, Eliane. Não, eu entendi. Ela perguntou se pode pôr pôr pôde. Aqui não vão pôr, porque o sol tá fora da tela. A gente só tá vendo as luzes dele batendo as luzes. Não é que nem quando a gente coloca aqui. O sol aqui, ele tá aqui, fora. Então tá vindo aqui, ó. A Anabella disse que é pra você contar uma história. Puxa vida, eu tava com uma história na cabeça pra contar, Val. Eu tava contando lá pra Luzia, na aula dela. E eu falei, nossa, eu vou contar essa lá. Mas agora eu não lembro mais. Ai, que coisa que... A Eliane disse que fez um pincel de pelo de lobisomio, mas acho que não deu muito certo. Não conseguiu fazer direito. Por que será? Tereza Isabel, meu pincel de pelo de lobisomio também não deu certo. Acho que o lobisomio que eu peguei tava com sarma. É. Menina, vocês fazem assim. Pega qualquer pincel desses aí que o Zé usa de cabo vermelho, cabo branco. Mostra esse vermelho bem, Zé. Um grandão lá. Isso. Isso aqui. Ó. Isso aqui já tá quase virando. Esse daí vocês deixam lá dentro do copo com um pouco de água. Empurra pra ele abrir e deixa ele lá dentro da água um tempinho. Enquanto vocês forem tirar, ele já vai tá todo escalafetado. Não, é assim, gente. Vou ensinar vocês a fazer pincel de pelo de lobisomio. Que é o pincel que não tem tanta magia. Porque o pincel de magia mesmo, aí você tem que entrar em lobisomio mesmo. Agora esse um que... Esse um que eu vou ensinar aqui é o seguinte. Vocês pegam o pincel redondo assim, ó. Faz o pincel de pelo de lobisomio adolescente. É o melhor que tem. Pega o pincel redondo desse aqui. Pode ser desse aqui mesmo. Da marca... Castelo. Pincel redondo. Quando ele vem tá chique, bonitinho assim. Vocês pintam ele com tinta óleo. Pinta lá e... E deixa quieto. Deixa uns quatro dias. Vai ficar seco, né? Não pode deixar muito tempo. Um mês aí. Porque se não seca de verdade, né? Nunca mais. Aí vai ficar... O pincel vai ficar uns quatro dias. Vai ficar seco. Aí você fala... Nossa, tem que recuperar. Daí você vai lá, pega o thinner e faz assim no chão assim, no cimento. Molha o thinner. De um dia, de um dia. É, você vai limpar o pincel. Só que vai ficar assim. E aí é proposital, né? Que a gente quer a si mesmo. Ó, a Anabela disse que pegou. É isso mesmo, Anabela. Um pincel com as cerdas tudo arrepiado. E deu certo. Agora, se vocês quiserem o pincel de Pedro do Lobisome, aquele que tem encanto, aí não é fácil não. Aí vocês tem aqui meia-noite, sexta-feira santa. Você não tem nenhum pincelzinho daqueles comuns, as broxinhas da Tigre nenhum aí? Ah, tem uns que a gente compra ali no... A gente compra lá no... 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 Na loja, né? Ele já é assim, já. É, as broxinhas, aqueles pincelzinhos de pintar portão, gente. Ah, ele tá por aqui, ó. Aqueles menor, mais fininhos, vocês podem... Isso aqui também dá, ó. Isso aqui eu fiz pincel pelo Lobisome. É, desse daí, ó. Isso aqui já tá quase virando, ó. Deixa sujinho de tinta. Deixa secar. Não é só tinta acrílica. E se vocês tiverem sorte... É tinta de tecido ou então tinta óleo. Quando tiver seco, aí vocês vão tentar limpar. Nisso que vocês estão tentando limpar, os filamentos vão abrindo, vão ficando maltratados e assim ele vai ficar um pincel judiado pra fazer... Ele vai ficar todo abertinho algumas, todo irregular. Então, é essas... Essas cerdas irregulares é que dá esse efeito pra fazer essas batidinhas meio aqui separadinhas. Ele vai ficar um pincel judiado, mas amato. É. É. Né, Val? É um pincel ruim que ficou bom. É. Vai ficar um pincel que é bom porque é ruim. Um pincel bom que ficou ruim e que depois ficou bom. Por ser tão ruim. É. Tão ruim que ficou que chegou a ficar bom. Eu sempre falo nas minhas lives que sempre... Cada pincel é... Quando não tem mais as cerdas, aí tudo bem. Dá só a madeirinha e joga fora. Mas enquanto ele tiver, se ele tiver tortinho, guarda. Se ele tiver com os pelinhos compridos, outros mais curtos, ótimo. Eles vão servir pra fazer um efeito na pintura. Principalmente pintura em tela. Não. Eu tava ensinando vocês que fazer pincel pelo visório mágico, mas... Deixa pra lá, né? A Márcia Risse disse que fez. E deu certo. Márcia Risse disse que fez. Márcia Risse disse que fez. O mágico que fez na sexta-feira 13? É. Esse não é pra qualquer um, não. Tem que ser... Vamos fazer aqui umas pedras agora. Vamos pegar esse verde. Que é o verde esquisito. O verde... E vamos fazer aqui uma sugestão de pedra. Vamos pegar um pouquinho mais de vermelho. Colocar aqui. Um pouquinho de água. Passar na calçada, né, Teresa Isabel? Passa lá, esfrega pra ir arrancando os pedaços de tinta. Nisso que tá arrancando tinta, já arranca alguns fiapinhos também. É meio louco o jeito de preparar esse pincel. Mas que ele é bom, é maravilhoso pra fazer essas batidinhas. E já deixar os galhinhos das árvores cheios de folhinhas. O meu pincel era tudo, eles já quase viraram pincel pelo bisóvel. Você tá fazendo as pedras? Eu vou fazer umas pedras. Eu vou fazer uma paisagem fácil hoje. Bonito, harmonioso, mas fácil. Pra as pessoas não terem dificuldade. Nós temos os riscos aqui. Eu não fiz, né, porque vocês viram que não tinha nem risco. Nem nós tínhamos. Mas depois eu acho que vou preparar o riscozinho. Vou pegar um pincel pequeno agora. Não tem mais janela? Ah, tem. Tem janelinha. Só que a janelinha hoje tá mostrando de outro ângulo lá. Tá mostrando o que mesmo? Só a cabeça do pincel ou ela dois. Oi, você tá zoando de mim. Só a pontinha da carequinha, de vez em quando aparece ali. E ela tá caçou de mim. Vem lá o que que tá aparecendo, Zé. Hã? Não, tá aparecendo a pintura também. Essa criatura não existe. Mas o que deve fazer é que eu sei. Eu vou fazer umas ondas aqui. Pra gente sentir que a água tá um pouquinho no movimento. O pincel rebolando assim, ó. E conforme vai afastando da pincel. A pedra vai ficando cada vez mais ralinha, mais fraquinha, para fazer água em movimento. Pincel deitadinho, pincel chato, vai deitadinho. Agora a gente vai fazer uma luzinha em cima, vou pôr o marfim aqui para a gente poder trabalhar agora o volume dessas pedras. Vamos fazer o volume médio, não vamos fazer ainda o volume mais claro. A luz média. Está parecendo bem a imagem? Está boa? Está com sono? Você quer ir embora deitar? Depois. Vou colocar um pouquinho de amarelo nessa luz. Um pouquinho de branco agora. Mais amarelo. E vou reforçar mais ainda. Não reforçou. Por exemplo, aqui no canto, vou fazer separado aqui. Mais claro. Aqui também. Uma pintura simples hoje. Simples, porém bacana. Essa árvore ainda vai trabalhar mais nela. A gente não está mantendo nada. Agora a gente vai pegar o pincel de lobisomem adolescente. Vamos pegar esse verde aqui para não desperdiçar ele. Vamos pegar outra paletinha. Olha esse verde aqui para não desperdiçar ele. Não, mas eu quero aproveitar umas cores aqui que estão aqui na tela. Depois eu pego. Vamos fazer umas vegetações aqui embaixo. Vamos fazer umas cores. Cadê? Vamos fazer uma? Pois é, Tereza. Meus pincéis são maravilhosos. Porque eu aprendi a preparar eles para pintar tecido, aquele de capa amarelo. E eles também servem para pintar tela. Só que tem que avisar se é para pintar tela ou para pintar tecido. Porque para a tela eu deixo ele com o telinho mais compridinho, mais macio até. Maria da Conceição, obrigada, me ajudou muito. Que bom. Nós lhe agradecemos, né? É. Olha. Só tocando suavemente o pincel ali. Agora nós vamos voltar aqui para essa árvore. Nossa, José, você fez do jeitinho que eu imaginei. A vegetação aí nesse canto. Aquela marca lá que eu fiz para fazer a montaninha. Eu só não coloquei as pedras, sabe? Boa noite, Joana da Arq. Vamos fazer ali, pegar o escuro de novo. Olha gente, tem um borrado ali, depois vamos ver o que vamos fazer ali. É bom esses borrados que saem assim, que aí a gente é obrigado a raciocinar. Mas ele caiu agora, né? É, faz tempo aí, faz tempo já que tá ali. Já secou. Tá, mas... Você aprendeu a fazer um céu, Conceição? Que bom! É tão bom, né, que hoje a gente tem tanto conteúdo, tanta coisa boa aqui no YouTube pra gente assistir esses vídeos, essas lives. Muito artista mostrando aí como é que faz, paisagem, flores, frutas, enfim. Tem muito conteúdo no YouTube. E quem sabe aproveitar e... Eu lembro, gente, que quando comecei a pintar eram revistas. Mas revistas e revistas com os desenhos que tinha que ampliar aqueles desenhos. dava um trabalhão. O verde esquisito, que é o vermelho e amarelo e o verde normal, né? Só que um pouquinho mais preto. Um pouquinho de preto. Um pouquinho de preto. Vamos ver se não exagerei ainda, porque eu sempre ficava exagerando. Francis Veras. Boa noite, Zé Ival. Aqui é o Vera, Santo Inês Maranhão. Ô, amigo! Conhece ele, Ival? Só aqui pela internet mesmo. Oi, meu amigo. Obrigado pela presença. Espero que esteja... Santo Inês Maranhão. Dinê Arte. Cheguei da Casa do Artesão. Boa noite, mesa artista. Boa noite, Gilnei. Boa noite. Obrigado pela presença. Só tocando sutilmente as cerdas do pincel na tela. Vou trazer até aqui embaixo. Agora, a gente vai dar uma leve clareadinha. O mesmo pincel, não precisa nem limpar. E vamos dar uns toques de cor. Um pouquinho mais reforçado, né? Nas partes superiores, assim, ó. Podemos fazer alguma coisa colorida aqui. E a Sueli, será que ela tá aí ainda ou não? Não sei. Será que ela já pode falar mal dela? Quer ver só com que ela já vai aparecer agora? Aí, não podemos exagerar. Nós não podemos acabar com o escuro da tela. Nós temos que colocar as partes superiores. Agora sim, eu vou fazer a luz mais forte. Pra isso, eu vou pegar... Vou limpar um pouco o pincel aqui, né? Tô indo pro Maranhão no dia 15 de junho, Francis. Mas tá a saudade do meu Maranhão. Agora a luz mais intensa. Na sua parte superior. Na sua parte superior. na sua parte superior. Nossa. Que excelência. Agora a gente vem nas partes mais altas. Tá linda, né, Chico? Direcionado pro lado do Sol. Só aquela reladinha Assim, ó Gente, essa pintura Numa tela bem grande Pra se colocar numa sala Ela fica algo assim Relaxante Val Aquela mulher que ganhou o quadro Não se manifestou mesmo? Gente, no dia que o Zé fez o sorteio Teve uma pessoa que ganhou a tela A tela tá ali Já no pacote E eu não tô conseguindo achar ela No WhatsApp Por isso que eu troquei Eu botei dois números Um só pra atender o pessoal Que compra as coisas Nós temos que E aí na live Eu falei isso Não tô achando Se foi alguém tiver assistindo a live Manifesta E a gente quer mandar o quadro dela Ganhou na caixinha do mistério E aí tá guardada aqui A gente precisa do endereço pra mandar Eu já procurei tanto E eu não lembro o nome É só olhar no... Vamos ver se o chat ainda tá funcionando Só olhar lá, ó É, tem que olhar Eu já entrei duas vezes Mas só que... Ai, até chegar lá E aí a gente faz uma coisa Faz outra E qual que foi a live? É muita coisa na minha cabeça Pra dar conta de tudo isso Qual live que foi? Ah, sei lá Nem lembro mais Qual que é Mas não foi muito tempo E ela tem que cobrar Porque... É... O quadro dela tá aqui guardado Aí gente, agora nós vamos fazer Alguma coisa Nessa árvore aqui Nós vamos modificar um pouco A tonalidade Oi, Nelson Boa noite Obrigada Tá linda mesmo, né? O que que eu fiz aqui, gente? Que espirro água pra todo lado, né? Eu sou louco Meio de hoje só Então, olha, tchau Simplesinho Essa paisagem Vocês vão conseguir fazer Mas tem nem dúvida Agora vamos ver se essa luz aqui Fazer uma luz Tem outra tonalidade aqui Paulo Rodrigues Cardoso Boa noite, mestre E a todos Paulo de São Paulo Boa noite, Paulo Boa noite, Paulo Obrigada, Angela Regina Boa noite, Aldete Vamos lá Vamos fazer umas coisas diferentes E aí, gente, ó Não é difícil fazer essa paisagem, não Essa daí tá facinho demais, gente Até pra você rabiscar Assim, ó Perfeita Façam e manda no WhatsApp Pra gente ver Aqui na frente Bem aqui na frente Vou fazer um Um matinho mais Tchau Vem aqui Vou fazer um Um Tchau Hum Para a gente variar o tipo de vegetação. Faça a mesma, Conceição. Aqui. A pintura. Agora vamos fazer as luzes, os troncos das árvores, só aqui em baixo que a gente enxerga a luz. Porque tem todo esse volume aí, em alguns pontos a gente pode colocar ali uma luzinha. Porque as luzes elas vazam, por mais folha que tenha árvores, ainda fica com as frestinhas, onde vai bater algumas luzes. Vamos ver que se dá. A gente se empolga, a gente fala, não pode fazer isso, mas quando vê já está fazendo. Então a gente tem que ter mais cuidado. Agora a gente com um pincel, perla, antes disso deixa eu fazer os detalhes mais sombrio, a parte mais escura ainda do tronco. Pus um pouquinho de preto aqui para escurecer bem, um pouquinho de água para a tinta ficar bem diluidinha. E aí a gente vai fazer agora... A chile das rosas do Brasil estava aí agora há pouco, Nelson. que eu vou fazer agora. E aí a gente vai fazer isso. Já não está mais? Já está indo aí. Aham. Mário Teixeira, boa noite, Val e Zé. Super aula... de nuvens, no óleo ou é mesmo a técnica? É uma coisa gente. O que eu fizer aqui com tinta acrílica O dia chegou lá Vocês podem fazer com óleo também Campo nosso Boa noite Zé e Val Boa noite a todos Belíssima pintura Aqui é o Wagner Oi Wagner Boa noite meu amigo Wagner Como está ele na roça Deve estar comendo tanta coisa gostosa Feita pela mãe Um dia nós vamos aí É gente Wagner agora tem um canal de De O que meu nome Um canal assim do campo né Assuntos relacionados ao campo Mostrando a vida do campo Essa semana ele Mas a mãe dele fizeram lá Umas barras de sabão maravilhosas A mãe dele fazendo e ele filmando Tá lá no canal Nesse canal aí que ele chegou O campo nosso E eu também tenho um canal de pintura Tem A Shirley tem um canal de pintura Quem não sabe A Shirley das rosas do Brasil Olha a gente agora Piscinazinho fininho A gente vem fazendo os galhinhos mais fininhos Alguns lugares a gente coloca a luz Alguns lugares não Pode fazer bastante galho Eu adoro ver a Shirley pintando rosas É ela pintou umas rosas bem bonitas Adoro ver o Zé pintando É Paisagem Gosto de ver o Wagnero pintando aquelas montanhas de gelo É Isso é tinta na tua mão? É vermelhinho? É tinta Olha gente Agora eu vou dar uns pontos de luz mais acuminante aqui Na parte lá do Topo da árvore Eu vai guineirir esse serviço aí Dá uma fome A gente cansa mesmo Nossa Imagina Eu na verdade Eu gosto mais de pintar com tinta clica do que tinta óleo Tá tendo lobisomem sim, Mário E mesmo quanto ele aparece ali pra fazer umas As batidinhas das árvores Hoje o pincel pelo lobisomem hoje teve vez aqui Eu esqueci da história que eu ia contar hoje Mas que coisa, viu? É, né? Aqui nas partes mais Onde recebe diretamente a nutrição A gente vai dar uma iluminada Um amarelo furo, né? Só pra Eu vou dar um pouquinho de verde ali Tá bom O meu não tá aí? Não, não vai lá em casa Obrigado, Wagner É verdade Eu tô fazendo aqui com pincelzinho fininho mesmo De preguiça de pegar o outro ali De lavar Mas pode ser até que o mesmo pincel A gente fez essas coisas Mas quando a gente faz com pincelzinho fininho Esses detalhes finais Fica mais bonitinho É a luz Nossa, tem um cara também Que eu não lembro o nome dele Que faz umas paisagens Ele trabalha muito com esse pincelzinho Ele faz aquelas florestas gigantes E os quadros são bem grandes Tem muita gente que faz coisa bonita na internet E ele fica fazendo com esse pincelzinho Aquelas coisas gigantes Pra mim parece que não rende E o pior que rende A gente vê que E fica tão definidinho Tão real Eu não lembro o nome dele Tem bastante gente que pinta Que pinta bonito no YouTube Nossa O Léo Reis tá perguntando Quanto tempo que você pinta? Ah, desde criança Desde criança E eu lembro Quando eu fiz o primeiro quadro Com tinta a óleo Eu ganhei Um tubinho de tinta De um professor meu Inclusive ele faleceu Esses dias atrás Professor Eduardo Figueiredo Boa noite Zé Ival Isso é um abuso de boniteza Obrigada Se você quiser Me feia um pouquinho Pra não ficar Pra não usar Muito Eliane Garcia Esta pintura Com este galho Com este grilinho Cantando Me transporta para a tela E me faz sentir Que estou sentada Nestas pedras Desfrutando De tanta paz Parabéns Eu estou aí Na tela Se me procurarem Não Vão me achar É Eliana Que legal É verdade Onde você está aqui Senão eu vou estar catindo Está ali embaixo O grilo está com uma garganta Bem Refinada Tem grilo lá Cantando lá? Tem É lá No coisinho Da janela Do nosso quarto Zé Eu gosto O que? Mas ela está escutando o grilo? Não dá Tem hora Que está bem alto Aqui Ô louco Meu Essa tem ouvido Mesmo Está escutando o grilo cantar Escuta que você vai ouvir também É Eu estou escutando Mas se para ela escutar lá Estou achando Muito exagero Ela escuta demais Mas se ela está falando Está alto E olha que eu escuto Não é que a gente está concentrado Aqui Não presta atenção E o grilo está cantando O grilo está com uma garganta E depois que fala Que tem um grilo cantando Pronto Aí a gente A gente vê o grilo cantando Um sem fim Vai, vai Então pronto A Eliana Garcia está bem ali Sentadinha na pedra Com os pezinhos dentro da água A água está bem gostosinha Não está fria Porque é ruim Botar o pé na água fria Está meio quentinho Porque o som já está sumindo lá E a água já está meia quentinha E a Eliana está lá E os grilos já começaram a cantar Nossa Agora aqui eu vou Para não ficar O som está ouvindo também Não, está mesmo cantando Mas eu não tinha prestado atenção Boa noite, Nisse Agora a gente vai dar umas pinceladinhas assim Para a gente deixar mais natural Nesse matinho Para não ficar aquele mato Campo nosso O Wagner está falando O Zé sempre fala Precisamos fazer coisas belas Para ajudar a humanidade A buscar coisas boas Essa pintura nos eleva a alma É verdade, amigo Conceição Está dando para ouvir o grilo Assumpção Põe um passarinho na manchinha É, tem uma manchinha ali Que eu ainda não pensei na manchinha O que eu não vou fazer? Anabela, a verdade, o magneiro O mundo precisa de coisas boas Porque coisa ruim Todo mundo produz Todo mundo Não, muita gente produz E nós precisamos contrabalancear Nós temos que produzir coisa boa Né, Vão? A Wagner agora voltou no outro canal Wagner inteiro Deixando mais um joinha Obrigado, meu amigo E agora nós deixamos mais naturalzinho Agora vamos pegar o verde E te dar Esse verde aqui E vamos fazer um acabamentozinho Eu estou simplificando Eu já não estou fazendo Uma pintura difícil não Porque Quero que vocês consigam pintar também Até nem vou inventar muita coisa É, tá bom Vou inventar muita coisa Porque Para não ficar difícil Tá bom que a Conceição vai pintar Conceição Que eu acho que disse que vai pintar Fazer uma coisinha Fazer uma coisinha Fazer uma coisinha O tamanho dessa tela É 40 por 60 Obrigada, Antônio Marcos Dá um toque de luz mais forte Faça sim, Wagner Eu estou fazendo uns vídeos também Para pôr Eu não estou fazendo muita live Só uma vez por semana Mas Eu estou fazendo uns vídeos Para colocar Ontem mesmo eu fiz dois Tenho duas camisetas Então E eu tenho que fazer mais Quando eu viajar Para deixar aqui Para o Zé E postando Para mim A gente tem que colocar Conteúdo no canal Porque A gente vê Em os canais Que tem muitos Inscritos Eles tem 3 mil 4 mil vídeos Muito conteúdo Então E a gente tem Um canal Com muito conteúdo A pessoa vai lá Ele vê muitos vídeos Então é assim Eu Não precisa se preocupar Se vai ter Por exemplo Se vai fazer uma live Se vai dar gente Não precisa se preocupar A preocupação É com o conteúdo Porque cedo ou tarde Todas as pessoas Que não apareceram na live Vão acabar assistindo É E já estamos gravando As histórias Meus amores Logo logo Vai ter um canal De histórias Para vocês Já tem história Gravada Para postar Né Zé Tem Agora é eu que fico Né Zé É É Vai levar Anabela Diz que não é grilo É uma cigarra Será Eu acho que é um grilo Ah Cigarra Faz mais barulho Anabela As cigarras brasileiras São muito barulhentas Vixe Quem que chegou ali Tomara que seja O batedor de perna Esse clarinho aqui Só para a gente Porque a água está em movimento Então ela tem uma Ela tende a dar uma A pancinha A pancinha que chegou Olha com o azulzinho mais claro A gente vai sugerindo aqui As ondinhas Até que a imagem Dessa coisa é boa Zé Que coisa? Ali ó Do teu monitor É Boa Pincel rebolaninho Pincel rebolaninho Né Vagneiro Esqueci daquela palavra Que você falava também Na tua live Vagneiro Ai meu Deus Esqueci É Maria do Carmo É época de cigarra É sei lá Quando é que é a época Da cigarra Ó Assunção Tá dizendo Que você tem Uma mão abençoada Que a tela está divina Obrigada Obrigado Obrigado gente Vocês é que são divinos É barbaridade É só o mesmo Vagneiro Barbaridade Ai Opa Eu estou indo Encontrar com os amigos Lá no parque do Ibirapuera Você não quer ir comigo? Ai fiquei pensando assim Será que eu vou? Ah vamos Você lembra Zé? Uhum E foi maravilhoso Que eu conheci o Vagneiro Conheci a Shirley Neste dia Pois é Deixar mais clarinho Para dar um contraste Era bom o homem aí Com chapéuzinho de parha na cabeça Mas daí já começa a complicar Uma varinha de pescar Nosso objetivo aqui é simplificar É mas eu estou só brincando Você não vai fazer nada disso Pode fazer assim Se quiser Agora vamos fazer Alguma coisa colorida Aqui Val Vamos fazer umas flores Aqui Faz Essa cor aí É linda Vamos fazer umas cores Bem fortes Para sugerir Umas flores Aqui né Alguma coisa Florida Aqui Não gosto De quadro muito colorido Mas também Tem que ter Um sem cor Vai sair um pouquinho Só do azul e do roxo É E daí Acho que não é da fina Val Já né Foi mesmo Vagneiro Eu lembro E eu lembro Tudo A Shirley pintando rosas amarelas O Vagneiro pintou Uma paisagem De lá mesmo Do Do parque O Zé pintou Rosas brancas Foi muito legal O Vagneiro não esqueceu Que você pegou na minha mão Para ensinar a pintar É Estava doido Pegando na tua mão É boa Foi uma boa Chance Minha amiga Shirley Com o avental Diz A Elijane A Elijane sentou em cima do Do time eu acho Queimou o bumbum Queimou a bunda Val Oi Queimou É mesmo né Parece que está lembrando Uma coisa assim Ela estava de calçadinho Mas passou e queimou o bumbum Ela sentou em cima Porque estava ventando muito Derrubou tinta Estava no vento Mesmo né Nós já estamos chegando Perto Fim Ainda Se a gente quiser inventar Mais moda A gente inventa Né Claro Mas eu não quero Inventar mais moda Né Vão Só vou dar uma luzinha É É No próximo Encontro A gente vai gravar Muita coisa Vagneiro Que agora Nós estamos equipados Né Não vai passar nada É celular É câmera É tudo Ô Val É pena que Eu não dá Para me mostrar Aqui Olha gente Depois de três anos Eu vou descobrir A iluminação Vocês estão vendo aí A iluminação Tá boa Não tá Val Tá A minha filha Que resolveu O problema de iluminação Para não dar brilho Gente Aí essas pessoas Que fazem pintura Que gravam vídeo Aí ó Eu vou passar a dica Para vocês Só que agora Aqui não tem como mostrar Né Porque Tá O negócio O negócio Não tá Mirando Direto Mas eu vou mostrar Acho que a Val Vai gravar o videozinho Mostrar lá Na No grupo da família Né Val Como é que eu fiz aqui Iluminação Eu vou fazer um videozinho Depois Não hoje Hoje que o meu celular Tá já com 4% Viu Wagner A gente foi num lugar Levar a Shirley Num lugar lindíssimo E aquele lugar Pra gente pintar um pouquinho ali Nossa Tirar foto pra pintar também Eu acho que vocês vindo Tudinho pra cá Fica aqui no hotel E a gente sai pra fazer Video Pois é Ai a Shirley foi embora Aí eu fiquei chorando Com saudade dela E meu celular tá descarregando Mas vou continuar lendo ali Do computador do Zé Liga lá o teu televisão Não porque de lá Ah não dá pra ouvir ainda Não dá pra ouvir Mas não já tá terminando não Zé Tá Só tá no fim já Só tá fazendo uns detalhes 2 horas e 20 de live É Ó gente Isso que eu tô fazendo aqui Vocês podem Infuzir mais Entendeu Vocês podem aí Exagerar Não Não manda o povo exagerar Tá bom assim Só mais uma coisinha Val Rápido Sem pressa Aí Mexa ali no chat Pra eu ler daqui Dá pra eu ler Puxa pra cima É muito equipamento E a gente E agora os celulares São maravilhosos também Pra filmar Eu comprei Duas Duas luminárias Na época que estava Em Porto Alegre Em Porto Alegre Da árvore Na montanha Na montanha a luz também Tá Mas o reflexo Não O reflexo Ele é independente Da luz O reflexo Ele repete Pra bar Se você pegar Um espelho Olhar ali o reflexo Você pode colocar a luz Em qualquer ângulo Que o reflexo Vai continuar lá No mesmo lugar Então se foi isso que ela quer dizer Talvez seja Talvez seja Não pode confundir o reflexo Eu já fiz Eu já fiz essa confusão Será que é isso que ela quer dizer Olha Se for avisa aí Se não for Pergunta de novo Wagner A pintura está show Parabéns É porque a água É como se fosse Um espelho ali Né É A água Vai refletir Acho que tá bom Tirou a dúvida Maria Helena Será que é isso Que ela queria saber Eu imaginei que fosse Vamos ver Mas mesmo que não fosse Essa dúvida Foi bom Porque daí eu falei Uma coisa que eu vejo Muitas pessoas O Léo tá falando É isso mesmo Zé Você tá certo Pois é Obrigado Léo Vamos aqui Deixa eu ver O que não é fácil Ali Não é só Misturadinha De tinta E pronto Eu ia fazer um passarinho Mas vai ficar muito tarde Vamos resumir o tempo O reflexo O reflexo Tem uma piada do reflexo Mas eu vou contar outra hora Que bom Maria Helena Que você entendeu É Era isso mesmo Aham Obrigada Antônio Marcos Exatamente Léo Reis Sombra e reflexo São coisas diferentes Obrigado Léo Por reforçar Nossa teoria Tá lindo Zé Acho que tá bom já Gente Tem mais Não tem fim não Pode fazer aqui ainda O homem sentado Pode fazer mais Com pincelzinho fininho Cutucando aqui Fazer mais detalhezinho Mas é um Como eu falei A gente quer fazer um quadro Que vocês consigam Acompanhar Agora eu vou fazer Um cafezinho Pro Zé É mesmo né Aqui vocês vão conseguir Acompanhar Com certeza Vou assistir a novela Aqui tem Pode fazer Ainda mais detalhe Falando que vou fazer Cafezinho Pra ver se ele para Gente Mas não tem jeito Não mas eu vou parar Já Pode até ir Vamos lá Fazendo Não vou esperar você É mesmo Tá faltando Esse brilhinho Aí Mas é normal Léo Reis A gente Às vezes A gente confunde É bem complexo Por isso que a gente Tem que procurar Fazer as mais simples Começar pelas mais simples Pra depois Ir pra aquelas Mais difíceis Mais complicadas Essa está uma paisagem Facílima de pintar Quero ver vocês pintando Gente Você pode pintar Com tinta óleo Que é mais ou menos Parecido Não tem segredo Não Ó Poderia fazer Um disco voador Poderia fazer Uma suculinha Aqui Né Ó É Mas é Vai complicar Muito Não precisa não Zé Dentro do matinho Tem cobra Tem formiga Tem joaninha Borboleta Escondidinha A gente já imagina Essas coisas Né Peixe Lá na água Aqui eu tô Dando pinceladinha Meia Rosticazinha Aqui Essa tá bom Agora Tem só mais uma coisinha Vá Rapidinho Esse Esse é Vaptivoptimeira Tá bom Agora eu vou pegar Aqui Eu acho que tem mais comentário Ali pra baixo Será que não tem? Não Já tá no último Agora O detalhe Mais Mais final Fazer uma cor escura Aqui Ó Bem escura mesmo Fazer a sombra Mais Oculta Sabe Aqueles detalhes Mais ocultos Mesmo A pedra Ali Obrigada Obrigada Assumpção Um pouco de água Preto com um pouco de vermelho Barbaridade Preto com um pouco de vermelho Pra dar uma Com o Wagner Barbaridade Como é que é Wagner? Fala aí Agora Os pontos Cuminantes de sombra Pra gente Pra gente Destacar Essas pedras Obrigada Amiguinha Shirley A Shirley A Shirley Tá aí de novo? Aham Oi Shirley É assim a Shirley Deixa ela ligada E vai fazer as coisinhas dela Fica ouvindo Às vezes quando ela vem dar uma espiadinha É que nem eu em casa Né Shirley? Acho que já tá bom Agora tá bom Fazer uns pontinhos Forinhos Pedra Deixar essa pedra aqui mais naturalzinha Um pouco Top demais E assim a gente vai chegando ao fim De mais uma live Na próxima aula Daí eu vou fazer uma enquete Pra ver o que vocês querem Na próxima aula Se vocês querem pintura de Paisagem De flor Mas que barbaridade Né Wagner? Que barbaridade Ficou lindo O cara não para de pintar É que tem muita coisinha Que a gente quer fazer ainda mais É que não falei A Shirley fica indo e voltando Fui alimentar os cães E já voltei Então é tempo Então né A gente não pode falar mal dela Aqui é gato Não temos chance De falar mal da Shirley Mas que ela Toda ela volta Né Laura? É Tá bom Jara É isso aí Essa montainha aqui Obrigada na Bela Obrigada Obrigada Fernando da Shirley Tô bebendo e ouvindo Os amigos do Zé Ah não As antigas do Zé De Camargo Zé de Camargo E Luciano Mas deu tempo De vir ver Finalzinho Boa noite Meu amigo Fernando Boa noite Axir Beijo todos Amei Pinta rosas Na próxima Tá bom Nós vamos pintar Boa noite a todos Boa noite meus amigos Obrigado por ficarem aqui Comigo Até agora Até a próxima Se Deus quiser Um cheiro Para vocês Tudinho Quarta-feira Nós estaremos De volta Tudinho